Olá, eu sou Melissa Larangi e eu tenho problemas psicológicos causados por trabalhar na educação. Este é mais um vídeo do Tragédia falando sobre educação com a professorinha hashtag Por favor, salvem a professorinha. Muitas coisas que tem acontecido nos últimos dias comigo que me fizeram concluir que este assunto é muito importante, a gente tem que debater sobre essa tragédia que é a ideia de uma educação forte, de que um ensino puxado é uma educação forte e que, portanto, quanto mais a gente puxar as crianças e adolescentes com conteúdo e com coisas para fazer mais bem educados e preparados para o mundo, eles estarão. E isso é uma lógica muito cruel e que não tem o menor sentido. Vamos começar pensando que escola não é um eterno pré-vestibular e que normalmente a desculpa usada pelos responsáveis e principalmente pelas escolas para justificar comportamentos que deixam as crianças exaustas com muitos exercícios e muitos conteúdos e muita coisa para fazer é sempre preparar a criança para o vestibular. E assim, não é possível que a gente ainda, em 2019, na situação que a gente está, neste país, acredite que educação é só uma questão de estar ou não numa universidade quando terminar o ensino médio. Não é possível que a gente continue com este ideal. Se a gente continua, está na hora de mudar. Então, teve um tempo da minha vida onde eu trabalhei como professora particular de português, história de geografia, enfim. E eu vi diversas escolas que eram muito caras e muito conceituadas aqui no Rio de Janeiro trabalhando com conteúdos que, logicamente, não deveriam ser dados para aquele ano de ensino. Por exemplo, eu vi alunos do sexto ano trabalhando com orações coordenadas. O que um aluno do sexto ano vai fazer trabalhando com orações coordenadas? Eu não sei. Não tem o menor sentido, não tem a menor aplicação pedagógica, mas é mostrar para os responsáveis que, desde o sexto ano, ele já está vendo um conteúdo muito difícil e que cai no Enem, que cai no vestibular. Então, portanto, essa é uma escola muito boa. Pé de página. É a mesma escola. Eu vou contar isso agora porque é uma situação real. em que este meu aluno foi forçado a fazer aulas de música com uma flauta, sendo que ele tinha uma deficiência que não poderia levantar o braço. Mas a professora de música não quis saber, disse que ele era um aluno muito rebelde, porque ele não estava tocando flauta. Era humanamente impossível para ele tocar flauta, porque o braço dele não fazia este movimento, porque ele tinha essa deficiência no braço. Essa escola não pode ser considerada uma escola boa, que tem um ensino forte, porque oferece vários cursos extracurriculares, como música e judô e a porra toda, se ela não respeita as individualidades dos alunos e não adapta essas aulas para estes alunos. E se ela só trabalha com conteúdo. É uma escola extremamente conteudista. Não é uma boa escola. E a gente precisa parar imediatamente de assimilar isso, que escolas com muito conteúdo são boas escolas. Não é. Não são. Não é assim que a gente tem que pensar. Isso quando os responsáveis, na mais boa vontade, eu imagino que, tipo, muito pensando no futuro dessas crianças, não colocam elas desde muito cedo em diversos cursos extracurriculares. É judô, é taikendo, é aikido, é tarô, inglês, francês, alemão, espanhol, skate, bicicleta, academia. Tudo. A criança tem que ter o seu tempo todo preenchido e ela não pode ter tempo livre, porque quando ela for adulta, ela não vai ter esse tempo livre. Ela tem que fazer agora, enquanto ela tem tempo para se dedicar a esse tipo de coisa. Só que ela está se dedicando. A gente está colocando uma criança para fazer uma sequência de coisas que você escolheu ou disse para ela que eram bons para ela, em que ela, na verdade, talvez nem se dedique. Ela só está cumprindo aquilo que lhe foi ordenado, porque, afinal de contas, ela é criança e ela vai fazer o que você botar ela para fazer e disser que é bom. E isso, não só eu que digo, são diversos especialistas e pedagogos. Existe um documentário maravilhoso chamado Tarja Branca, ele está disponível aí na internet para vocês assistirem, que é sobre o lúdico e a brincadeira na infância como algo extremamente importante para o desenvolvimento do pensamento dessas crianças. Criança aprende a raciocinar brincando. E quanto mais a gente tira a criança desse espaço de brincadeira, desse espaço do tempo livre para ela produzir coisas dela mesma, para ela inventar coisas, para ela exercitar a sua criatividade, para ela brincar, para ela ser feliz, mais a gente transforma essa criança num pequeno adulto frustrado, que tem que cumprir as coisas nas horas como se fosse um adulto com a agenda apertada. E ela não é um adulto, ela é uma criança. E criança precisa desse momento de brincadeira, ela precisa se desenvolver como criança. Eu sei que a gente tem uma lógica muito doida no mundo de competitividade, que tem que estar todo mundo extremamente preparado o tempo inteiro, e que as pessoas querem que seus filhos sejam bem sucedidos na vida, mas, meu amor, ninguém vai ser bem sucedido na vida fazendo terapia desesperado porque nunca brincou direito, porque sempre esteve focado para esse ritmo desse sistema que obriga a que ela seja sempre melhor, boa, absoluta e completa, quando ela só tem 8, 9, 10, 11, 12 anos. Não está na hora dela fazer isso. Está na hora dela ser criança. E aí você me pergunta, Bom, que privilégio é ter tempo para poder fazer curso, se não, sei lá, ajudar em casa, trabalhar, vender bala na esquina. Isso já é privilégio, não é mesmo? Se você tem tempo e dinheiro para botar a sua criança para fazer 500 cursos, você também tem que ter tempo e dinheiro para botar a sua criança para brincar com alguma coisa que não seja só eletrônico, que não seja só um tablet. colocar ela em contato de socialização com outras crianças. Porque aparentemente não é só uma questão de preparar as crianças para o mercado de trabalho daqui a 30 anos, 20 anos. É também uma questão de manter a criança ocupada, porque criança é um negócio que dá trabalho, você tem que ficar vigiando, você tem que tomar conta, você tem que brincar, você tem que interagir. Se você coloca a criança em 45 cursos, você não precisa interagir com a criança. Ela está sempre cansada, não é mesmo focada, tomando ritalino, porque ela é muito dispersa, ela não consegue prestar atenção no cursinho de inglês. Não é mesmo? Porque você botou ela, então você vai lá e enche ela de remédio para ela ficar sempre concentrada, porque, meu Deus, ela tem TDAH, ela é hiperativa, ela é sua criança. E você resolveu cuidar desta criança. Você resolveu ter esta criança na sua vida. Então você tem que estar o quê? Disposto e disposta a ser criança com esta criança. Não dá para só colocar ela no seu mundo de adulto. Você tem que sair do seu mundo de adulto e ir para o mundo desta criança. É uma das melhores coisas que você pode fazer e aprender com uma criança. É se deslocar de volta para a sua infância para você poder conviver com esta criança com uma outra experiência. Entende? Que não seja só a de adequar a criança ao tempo do mundo, mas adequar o seu mundo ou o tempo dessa criança. Bonito isso que eu falei, né? Nem parece que eu tenho que mestrar na educação. Então, assim, antes de você perguntar numa escola para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu enteado, para o seu irmão, se o ensino é forte, se as pessoas cobram muito, se é muito disciplinado, pergunte para essa criança o que ela faz no tempo livre dela. Se preocupe se essa escola tem espaço para a criança correr na hora do intervalo. Ou você fica bem gritando, não pode correr na hora do intervalo! Porque fica todo mundo, né, presinho lá, another brick in the wall, que todo mundo adora fazer, crítica de escola, mas na hora de botar o filho, bota todo mundo lá, sentadinho, assim, que nem bonequinho atrás do outro. Gente, não dá para criar um mundo libertário com crianças que são criadas presas. Se a gente quer um mundo melhor e vocês ficam com essa mania terrível de botar a criança no mundo, que eu sou contra, acho que não tem que botar massa de criança, não é só coisa minha. Se você botou a criança no mundo, é porque você não quer que o mundo ruim, do jeito que está, influencia a sua criança, certo? Você está feliz com o mundo, você está feliz com o mundo, está alguma coisa errada com você, porque o mundo não está legal. Então, está na hora de a gente começar a criar crianças para um outro mundo que ainda não existe. Para que elas façam isso acontecer. Olha, eu estou muito esperando Sosa hoje, né, nem parece uma tragédia. Era só isso que eu queria dizer, eu vou sair por ali e a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigada! Mas, assim, lembrando que eu sou formada em língua portuguesa, tenho larga experiência em aulas particulares. Então, se você está com essa criança com dificuldade de aprendizado, está de leitura, literatura, gramática, entendeu? Até a Rio School em inglês, uma história e geografia, você entra em contato comigo, eu faço um presinho em camarada, você adiciona aí o desconto Melissa Lorange, entendeu? que eu dou um desconto para o seu filho para você poder estudar botando na aula particular, tá bom? Porque está difícil, então a gente faz o quê? Propaganda onde dá.